Bom dia, aqui eu quero falar com vocês do William, do Manual do William, tá ok? E o tema de hoje é como trocar o seu e-mail de recuperação do seu YouTube, do seu Gmail, da sua conta Google. Às vezes você botou aquele e-mail, mas você não tem mais acesso. E você às vezes precisa abrir aquele e-mail para poder recuperar o seu e-mail atual, tá ok? Então eu vou ensinar vocês a trocar isso aí. Aqui, abre o YouTube ou o Gmail de vocês, vem aqui ó, na fotinha de vocês, tá bom? Gerenciar sua conta do Google, cliquem aqui. Informações pessoais, tá bom? Vocês vêm aqui ó, informações de contato. Aqui tá o seu e-mail de recuperação, né? Olha aqui ó, e-mail de recuperação. Você vai clicar aqui, né? Vai clicar aqui. Tá abrindo ainda. Aí você vai digitar a senha agora, pra saber que é você. Ok. Saber que é você. Pronto. Olha lá. Você vai alterar, né? Dá pra alterar esse aqui. Eu não tenho mais acesso a esse perrinho, Lucas aí. Não tenho mais acesso. Então eu vou colocar o e-mail, ao qual eu tenho acesso aqui. Tá ok? Eu tenho acesso a esse e-mail aqui. Eu vou colocar esse e-mail pra poder, caso eu esqueça a senha, eu tenho como recuperar. Fica muito mais fácil. Aí concluído. Atualizei. Pronto. Fica a dica. Se inscreve.